Muito tempo. Ora, tu sendo uma pessoa tão conhecida, tão falada na altura... Já fui, sim. Não, não, parece-me que tu passas na rua e não passas despercebida. Mas pronto, tiveste muitos amigos e muitos parasitas à tua volta. Exatamente. Tiveste muitas desilusões. Muitas desilusões, é verdade. E conseguiste deixá-los todos para trás? Ah, sim. É a mesma coisa que uma droga. Se tu deixas de consumir álcool, por exemplo, não vais a uma farmácia a buscar uma cerveja, não é? Portanto, os amigos, é exatamente a mesma coisa. Os amigos, os conhecidos, portanto, tens que os pôr de parte e é uma limpeza que tu fazes na tua vida. Portanto, não é só os teus amigos, é a forma como tu pensas. Claro. É reeducar as tuas emoções, saberes, de facto, o que é que são os sentimentos, o que é que te liga ao próximo, àquilo que tu leia. Mas é um trabalho muito difícil. É um ensinamento. É um trabalho muito longo. Muito longo. Portanto, isso dos amigos, desconhecidos, ou dos sítios onde tu vais, isso tudo, tem que haver um detox. É um detox completo. Tirar o que é tóxico para só deixar... Tchau.